Oi gente, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, hoje sábado aqui, tá muito chuvoso aqui pra Manaus Gente, lembrando que eu sou de Manaus, Amazonas, tá bom? Pode ver como eu falo assim meio estranho e tudo, a minha voz É, mas também é porque eu não tive um ABC, gente, uma paralisia desse lado rosto, tá? Por isso também que eu falo um pouco meio rolado, tá? Não vou ligar pra isso não Então, tá só chovendo pra cá hoje, né? A previsão disse que vai, passou ontem no jornal que vai chover Sábado, domingo e segunda-feira E eu tava aqui me arrumando um pouquinho pra me gravar alguns vídeos, tá bom? Mas, é, pra ver se saem dessa semana ainda É, quero dizer que eu tô muito feliz com vocês, tá bom? Estarem aqui comigo no canal, espero que continue Que cheguem muitos, muitos outros, né? Que o canal cresça, graças a Deus que quiser, em nome de Jesus, é tudo certo Meu neném tá aqui, ó, vou mostrar ele só um pouquinho porque Eu não tô podendo gravar ele, que tá sendo câncer tirado os vídeos quando eu coloco ele É, e ele tá bem, graças a Deus Já passou dois dias que ele tomou vacina Tá melhorando as perninhas dele, parou de chorar um pouco Queria, assim, contar um pouquinho que Quando eu era criança, eu tinha problema com asma, né? Aí, tinha sumido, assim Da minha infância até os 14 anos eu tinha asma, só vivia pra morrer Aí, quando eu entrei 14, sumiu Quando fui agora, ontem à noite, eu passei muito mal Eu quase que eu morro Tanto cansado que me deu Eu tenho um inalador aqui por causa da minha filha, né? Ela tem asma também Nunca mais deu nela, mas ela sempre, sempre A gente nunca sabe, né? Quando volta, né? E eu achei impressionante de ter voltado Depois de 14 anos que eu tinha, quando sumiu Ter voltado agora a asma, sabe, gente? Eu fiquei assim Meu Deus do céu, não consegui dormir, não Aí, peguei o neném, fui pra cadeira ali do quarto E fiquei lá com ele até agora às 6 horas Né? Das 3 às 6 horas da manhã Aí, deu um sono agora às 7 horas da manhã E vim aqui contar esse relato pra vocês Desse problema de asma Não tinha Eu não sei se é porque eu tive anemia, né? Na minha gravidez inteira Depois que eu tive aí, eu tomei a bolsa de sangue E... E aí, eu acho que minha imunidade tá baixa Tô tentando marcar uma consulta Ele e a minha filha hoje pra consultar Só que, como eu amanheci pra morrer de asma Eu não fui pra canto nenhum Que aqui é assim Quem não tem convênio, né? O pai da minha filha trabalha Mas o trabalho dele não tem convênio Então, tem que ser pelo... Tem que ser tudo pelo posto É que é uma situação Que Manaus é uma situação Esses dias eu fui dar vacina nele E eu fiz mais de 40 pessoas pra dar vacina E eu lá, esperando lá Cheguei 9 da manhã, saiu 1 da tarde Como já tava muito em cima da vacina Ele já tava pra atrasar outro, né? 3 meses que ele vai fazer Eu tive que aguentar lá esse horário todo Eu espero que chamasse o nome dele E também queria falar aqui pra vocês Que eu tirei o registro dele A certidão dele só no meu nome Por um tempo eu vou deixar assim Só no meu nome mesmo Porque ele precisou muito do registro Pra tomar vacina aqui Se não tiver o registro, não dá vacina Não dá vacina Pra você que tá chegando agora, né? Tem um vídeo aqui explicando sobre o meu bebê Tudo que aconteceu comigo Como que eu tive ele, né? Aí tá tudo aqui explicando, gente Então eu tive que tirar o registro só no meu nome Logo, gente Porque ele precisou das vacinas dele Ele precisa dar uma vacina se tiver o registro Com o cartão do SUS Aí eu tive logo que tirar Mas, né? Com o tempo eu vou aqui dizer Como que vai acontecer O que vai acontecer Se eu vou fazer exame de DNA nele e tudo Mas por enquanto vai ficar assim Também, gente Eu queria assim que ele ficasse mesmo Só no meu nome, tá bom? Essas foram algumas explicações só Desejar aqui um bom dia pra vocês Que Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, tá, gente? Beijo